Desde aquele dia Não paro de pensar O que aconteceria Se a gente deixasse rolar Posso me arrepender Mas eu vou te falar Não vou me perdoar Se eu deixar você se afastar Assim não dá Eu vou me declarar Só pra poder te mostrar O quanto eu quero te amar Assim não dá Você vai se apaixonar E o mundo eu vou te entregar Pra sempre eu vou te amar Desde aquele dia Não paro de pensar O que aconteceria Se a gente deixasse rolar Por mais que eu não tenha Nada com você O coração hesita Quando eu penso em te perder Assim não dá Eu vou me declarar Só pra poder te mostrar O quanto eu quero te amar Assim não dá Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar E o mundo eu vou te entregar Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Só pra poder te amar Eu vou te amar Eu não quero te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Você vai se apaixonar E o mundo eu vou te amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL